Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Maestro Insano. Essa é a nossa aula de número 160 e hoje nós vamos falar sobre o uso do solfejo para a identificação de progressões harmônicas, tanto nos saltos horizontais quanto nos saltos verticais. Não sabe o que isso significa? Vem comigo desvendar esse mistério juntos. Bora lá! Muito bem, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma terça-feira estreando mais um conteúdo inédito aqui no canal Maestro Insano. Meu nome é Daniel Lima, eu sou o seu host aqui no canal. Eu sou professor de música há 35 anos. Pela minha sala passaram mais de 7 mil alunos. Eu também tenho mais de 500 gravações com mais de 50 artistas de gêneros diferentes, tá certo? Aqui no canal Maestro Insano nós estamos há 4 anos falando sobre aspectos diversos da teoria musical, ou seja, falando em estudar música além do seu instrumento, tentando colocar algo diferente dentro desse conteúdo para que você consiga expandir o seu nível de compreensão, destravar portas que talvez você nem saiba que existam, perfeito? Então a ideia é fazer diferente para buscar resultados diferentes, beleza? Então você que está cansado aí daquelas práticas que você faz cotidianamente e estão te levando a lugares de estagnação, que você já está meio chateado daqueles arpejos, aquelas escalas, aquelas projeções, tocar aqueles acordes, talvez a resposta para o seu desenvolvimento esteja nos tópicos paralelos. Quais são esses tópicos? A parte de construção analítica e sintática dos conceitos, entender como as coisas funcionam, saber como isso se coloca dentro do seu instrumento através do conhecimento anatômico geográfico do mesmo, saber como tudo isso se escreve através dos aspectos de notação musical, cifra, pentagrama e etc. E, principalmente, não menos importante, saber como isso soa, qual o sabor sonoro de cada um desses conceitos que você criou, localizou no seu instrumento e, principalmente, aprendeu como escreve, tá certo? Como conectar essas três esferas, que são esferas do cognitivo, através da sua intuição, através do seu sentido auditivo, através da sua percepção harmônica e melódica. É isso que a gente está treinando aqui no ano de 2023, foi fundamentalmente o que a gente fez. No primeiro semestre a gente trabalhou com percepção melódica, no segundo semestre a gente, desculpe, no primeiro semestre a gente trabalhou com percepção harmônica, construção de acordes colocados dentro do campo harmônico, as marchas, funções harmônicas, como reconhecê-las, etc. No segundo semestre a gente passou a trabalhar com percepção melódica, entendendo os pequenos saltos, colocando isso dentro de conceitos de escala e muito mais. E nos últimos 90 dias a gente passou a fazer isso usando a ferramenta do solfejo. E aí a gente colocava no papel, colocava lá a terceira fase do nosso estudo, que é a fase de notação musical, falando lá sobre como isso era notável, como isso era escrito, e como a gente entoava, cantava isso, sem a necessidade de ter um instrumento perto da gente, para fazer você necessariamente tirar a música de uma maneira mais pura, que a música está dentro de você, ela está dentro da sua compreensão, dentro do seu hit, dentro da sua capacidade intuitiva e cognitiva e no trabalho conjunto das duas, e você coloca isso para fora usando o seu instrumento. Veja, a semântica não mente. Instrumento, instrumento, quem faz a música é você, está certo? O instrumento musical é apenas um instrumento. A semântica já está te dizendo isso. Então você vai tirar a música de dentro de você, você vai entender o que você está fazendo, entender o sabor disso, e colocar isso para fora, externar isso para que os seus ouvintes adjacentes, seus colegas de banda, seus companheiros de gig, consigam te ouvir e falar, nossa, realmente você teve aí um insight, teve uma melhora, o que aconteceu, o que você está fazendo, o que você está buscando, enfim, essa é a nossa missão aqui, te dar novas ferramentas para chegar a soluções diversas. Perfeito? Muito bem. A proposta da aula de hoje é o trabalho do solfejo dentro de progressões harmônicas. Então a gente vai juntar um pouco das duas coisas que nós fizemos nos dois semestres. Ah, Daniel, você já não fez isso recentemente? Ah, uns três meses atrás eu fiz. Só que a gente fazia usando apenas, então, somente os saltos das tônicas, das fundamentais, né? A gente fazia só os graus do campo harmônico, saltando as tônicas para que a gente pudesse entender isso. Hoje a gente vai fazer também os chamados sons verticais, né? Os sons harmônicos, vamos construir o sabor de cada acorde para que isso fique salvo aqui na nossa memória. Para que isso nos apoie em diversos aspectos do nosso fazer musical. O aspecto das transcrições, por exemplo. Aquele quando você vai ouvir uma progressão lá numa fonte de áudio qualquer, num vídeo do YouTube, num áudio Spotify, num disco, num CD, onde for, no rádio, e você vai escutar progressando e consegue colocar isso em prática no seu instrumento, transcrevendo. Você vai, por exemplo, numa outra situação, ouvir uma gig profissional, por exemplo, onde você tá dentro de uma gig e aparece uma música que você não tocou com os caras, que você não conhece, e a galera vai tocando a progressão de acordes e você vai ouvindo e seguindo junto com a rapaziada. Entendeu? Então, tudo isso são habilidades que são destravadas a partir de exercícios como esses que a gente vem fazendo. Hoje, especificamente, a gente vai fazer voltado para as progressões harmônicas. Então, gente, eu vou colocar aqui uma progressão harmônica na nossa lousa, na nossa lousa virtual, e a gente vai conversando a respeito. Vamos lá. Olha aí. Muito bem. Primeiro de tudo, vamos lá, vamos olhando, fazendo aquele, aquela prévia, leitura prévia, a pré-leitura. E lá, aquela nossa gloriosa clave de sol, o nosso glorioso signo de compasso, clave de sol, indica que este trecho é um trecho grafado para instrumentos altos, né? Aqui, o nosso signo de compasso indica que a gente tem aqui um compasso quaternário, né? Indicado pelo número de cima aqui, pelo quatro, tendo a semínima ou quarto comunidade de tempo, né? Quatro por quatro, quatro tempos tendo a semínima comunidade de tempo. Os americanos chamam de quaternou, né? A gente chama de semínimo. E a gente tem aqui no meio, ó, entre a clave de sol e o signo de compasso, a gente tem aí a nossa gloriosa, querida e tão incensada armadura de clave. Muito bem. Essa armadura de clave, pra você que já acompanha aqui as aulas do canal, você já, já falei várias vezes sobre isso, né? Se você não sabe do que se trata, depois você chega lá na minha aula de armadura de clave, né? de entrada de sustenidos e bemóis, você vai compreender exatamente como funciona. E eu tenho quatro sustenidos na clave, a saber, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido e ré sustenido. Também conhecido como mi maior ou dó sustenido menor. Eu aposto nisso, aposto num dó sustenido, porque ele começa e termina num dó sustenido, tendo o sol sustenido sete, seu dominante individual, precedido do seu segundo cadencial, aqui, do meio de minuto, do ré sustenido menor com sete, meio quinta de minuto, também conhecido como meio de minuto. Então, portanto, esta progressão, esta progressão, progressão que a gente vai analisar hoje, está em dó sustenido menor. Portanto, em dó sustenido menor, este é o nosso um, dó sustenido, fá sustenido é o quatro, si sete é o bemol sete, mi com sétima maior é o bemol, três com sétima maior, lá com sétima maior o bemol seis, o ré sustenido meio de minuto ou o ré sustenido menor com sétima e quinta de minuto é o dois, e o sol sustenido com sete, o cinco, voltando para o nosso sustenido menor. Então, eu já sei que a gente vai tratar do tom de dó sustenido menor. Vamos tocar lá a escala de dó sustenido menor. Ou eu toquei a escala menor natural. ou a escala menor harmônica, que vai ser tônica, segunda maior, terça menor, quarta ajuste, quinta ajuste, sexta menor, sétima maior, tônica, e a diferença? A diferença está no sétimo grau. O sabor da mesma, né? Então, tem a natural. E a harmônica. Beleza? Então, você tem essa diferença aí no sétimo grau. Muito bem. Por acaso, você não souber do que eu estou falando, essas diferenças, essas criações, essas escalas geradas dentro do campo harmônico menor, dentro do tonalismo menor, eu te convido a dar uma olhada depois daqui dessa aula, na minha aula de construção do campo harmônico menor, da escala menor harmônica. Está aqui na playlist de aulas ao vivo. Está certo? Falando nisso, a gente já está chegando aqui hoje à aula de número 160 apenas nesta playlist. Ou seja, nós já passamos de 200 horas de conteúdo e é sempre um prazer tê-lo aqui comigo todas as terças-feiras. É um prazer compartilhar essa experiência com vocês, de trocarmos informações, aprendermos juntos e a gente ir devagar sanando dúvidas de todos, fazendo com que o conhecimento chegue aí para vocês. Porque, afinal de contas, se vocês não estão aqui, o canal não tem função, o canal não tem porque existir. Está certo? O canal só existe porque vocês estão aqui. Então, meu, muito obrigado para você que interage, para você que assiste, que está aqui há quatro anos comigo, evoluindo dia a dia, trabalhando, apreciando o conteúdo, vindo para cima porque é disso que se trata. Estudar música é uma atividade de desafio diário. A cada dia a gente vai colocando um tijolo novo na nossa paredinha e construindo o nosso cômodo e a nossa casa e assim por diante. A gente vai colocando tijolinho por tijolinho para fazer com que as coisas floresçam. Existe outra forma de fazer, talvez até exista, mas não é a que eu fiz, não é a que eu acredito. Essa aqui eu acredito, a de progressão continuada, de conteúdo colaborativo, de pedagogia construtivista, ou seja, o conteúdo todo amarrado um dentro do outro para que tudo faça sentido conexo. Perfeito? Essa é a nossa ideia. Maravilha, então? Mais uma vez, meu, muito obrigado obrigado a você que está aqui conosco desde sempre. Ou, para você que chegou agora também e está se conectando com o material, muito obrigado da mesma forma. Voltando ao solfejo nas progressões harmônicas. Então, eu disse que a primeira parte aqui é entender os saltos dos baixos. Essa é uma progressão que está aí descrita, é uma progressão extremamente conhecida em música popular e em música europeia também. A famosa música erudita, ou como as pessoas costumam dizer erroneamente, música clássica. Música clássica é muito do período clássico. uma coisa vai muito além pura e simplesmente do período clássico. Mas, enfim, música erudita também é um termo muito ruim, um termo exclusivista, carrega um distanciamento já incutido. Então, eu prefiro falar de música europeia, música que era feita na Europa nos milênio passado. Beleza? Então, vamos lá, gente. Isto que está descrito aí, ele é nada mais, nada menos que o chamado ciclo das quartas diatônico. Ou seja, aqui, entre cada acorde desses, dó sustenido e fá sustenido, ou, fá sustenido e si, ou, si e mi, ou, mi e lá, ou, lá, e lá, e ré sustenido e mi e diminuto, e ré sustenido e mi e diminuto, e sol, e sol e dó, a gente tem um salto de quarta. Mas é que tipo de quarta? Quarta justa? Não. Não, nem sempre é uma quarta justa. Como a gente tem uma questão aí de um grau que é arrebentadinho para poder dar certo, a gente vai ter um momento que a gente vai saltar um trito. Mas, no geral, a gente vai saltar quartas justas. Por isso que a gente não pode chamar de ciclo de quartas justas. A gente chama de ciclo de quartas diatônicas, ou seja, quartas essas saltando quartas, porém, dentro da escala de referência. No caso aí, a nossa escala de dó sustenido menor. Perfeito? Muito bem. Então vamos fazer o primeiro salto. Eu posso fazer seguir na escala? Posso? A chácula... Faço pá, dó, dois, um, três, quatro, cinco. Mas eu não quero ciclo, eu quero quatro. posso fazer direto? Posso fazer. Posso fazer. Eu poderia fazer quinta pra baixo também? Posso. Tudo que é quarta pra cima pode ser quinta pra baixo, né? Posso fazer quinta pra baixo, ou quarta pra cima? Opa! Quarta pra cima. E, ou... Quinta pra baixo. Tá? Dá do mesmo jeito. Já falamos sobre isso quando falamos sobre intervalos invertidos, não é isso, minha gente? É isso aí. Muito bem. E aí vamos construir esses acordes, esses que a gente chama de sons, de saltos horizontais, Saltos que acontecem nessa... Por que a gente chama de horizontais? São saltos que acontecem na partitura, nesta direção, nesse salto de um pro outro, pra lá e pra cá, etc. Ainda que tenha inclinação de ângulo que o salto tem intervalo pra ele ficar totalmente na horizontal, paralelo em relação ao eixo, ele não pode ter salto nenhum, né? Tem que ser um nisso. Tem um salto, sim, vai mais pra cima, mais pra baixo, em matéria de altura, né? De salto de uma fundamental pra outra, seja quarta, justa pra cima ou quinta justa pra baixo, você tem um salto. Mas a gente chama de horizontal porque ele não tem, não está na... não é tocado ao mesmo tempo. Já quando a gente fala do dó sustenido menor com sétimo, por exemplo, a gente tá falando de um acorde, então a gente tá falando de sons verticais. Aí a gente vai construir esse acorde. A lembrar, gente, o que que tem no dó sustenido menor com sétimo? tônica, terça menor, quinta justa e sétimo menor. Beleza, então... Essa é a terça menor. Certo, terça menor. A quinta justa. Viu, gente? Sempre cantando antes, só conferindo. Então vamos cantar a tríade. Essa é a tríade de dó sustenido menor. Falta alguém? Falta. Falta a sétima. A camadinha da sétima. Vamos lá. Essa tem a tríade. Então eu vou lá na sétima menor. Como é que eu posso chegar na sétima menor? Posso fazer escala? Pode. Mas você pode fazer da oitava também, se você quiser. Sétima menor. Sétima menor. Ou você pode ir subindo e terças. Você pode fazer desse jeito. Tudo isso é aceitável. Nosso sustenido menor com sétimo. Beleza? Eu estou aqui no... E vou para o quarto grau. E aí... Posso jogar oitava baixo? E... E aí vamos construir... Quem é o próximo acorde? Esse cara aqui, ó. Fá sustenido menor com sétimo. É o mesmo modelo de acorde do anterior. Então vamos fazer do mesmo jeitinho, com a mesma cara. Vamos fazer? Vamos lá. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. mais de dificuldade em fazer a coisa dessa forma. Eu recomendo que depois de você assistir essa aula, se conectar com esse conteúdo, você volte lá atrás nas primeiras aulas, onde eu apresento esses mnemônicos para você e te mostro como cantar e como construir esses conceitos dos intervalos. A pedagogia que eu utilizo aqui, o construtivismo, depende de conceitos, do domínio dos conceitos anteriores. Assim sendo, para que você consiga fazer isso de uma maneira fluida e imediata, como eu estou fazendo aqui, aqui ainda estou parando para fazer didaticamente o que está acontecendo e tal, mas você pode fazer isso de uma maneira instantânea. Aliás, a ideia é que você faça depois de toda a prática que você tiver. para que você ainda não consiga fazer isso, então volta lá atrás nas primeiras aulas do reconhecimento dos primeiros mnemônicos, do construindo a base do seu fazer musical. As primeiras quatro aulas são fundamentais para a compreensão desse tipo de pedagogia que eu uso aqui. Está certo? Então, não fique desesperado. Ah, meu Deus, isso é um absurdo. Ele está fazendo mágica. Não, não estou, não. Só que tudo foi construído com trabalho e você também pode se conectar com este material. Tenho certeza disso. Beleza? Vamos lá. Fá sustenido menor é o nome do cidadão. É a terça menor. É a quinta justa. As três notas, então, da tria. Vou achar a sétima. Como é que eu faço? Posso fazer do mesmo jeito. Essa é a sétima menor. O que eu fiz? Fiz, ó. Mino e oitava, sétima maior, sétima menor. Posso usar o minimo do sétima menor? Posso? Também pode? Pode. Pode fazer do jeito que você quiser. Pode ir empilhando terça? Pode. fó sustenido menor. Fá sustenido menor. agora a gente vai andar para o si com sétima como você já sabe, como eu disse a gente está andando em quartas tem várias maneiras de você fazer se você pode fazer o direto pode, mas você pode fazer pela escala também, então vai 1, 2, 3, 4 pode fazer pelo mnemônio do límite nacional pode, também pode do jeito que você quiser todos os lugares levam para o mesmo ombro o importante é que você acha a quarta e nesta quarta qual é o acorde que a gente vai montar aqui é o si com sétimo este acorde tem uma novidade ele é uma construção diversa dos dois anteriores ele é um si dominante o que tem nesse si dominante você tem tônica, você tem terça maior tem quinta justa e sétima maior então mudou a terça foi direto no mnemônico da terça terça maior aí quero a quinta justa posso usar o mnemônico dos tarotis? pode ó a 3 de maior aí sempre cantando antes só conferindo gente essa é a nossa ideia é desse jeito que a gente faz é desse jeito que eu proponho é desse jeito que você deve seguir pra quê? pra que você vá construindo esse conceito dentro do seu ouvido tonal dentro da sua capacidade de reconhecer esses sons terça maior quinta terça maior tônica desse jeito aí o acorde dominante a gente usava até um mnemônico especial pra ele aquele do nosso glorioso Twist and Shout que os Beatles gravaram tão bem e tem tudo que é música que você vai fazer referência você que vai ir na festa de casamento baia de formatura sempre rola esse tônica terça maior quinta just sétima menor posso ir direto? pode não, não quero construir, Daniel então vamos lá joga na oitava sétima maior sétima menor dá certo posso fazer direto na sétima menor com o mnemônico todos esses caminhos levam para o mesmo lugar então vamos lá, gente vamos fazer do começo então lá, um, 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 bemol, três, si, sete daqui eu vou com o fá um, um, três, si, sete um, 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 opa e daqui eu vou com o si, sete então é um, 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 e aí vou saltar a quarta justa para frente porque qual o próximo salto? é um, 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 E aí, quem é esse cara? E com sétima maior. Então terça maior, quinta justa e sétima maior. Vamos jogar o oitavo abaixo? Para não ficar me solfelando logo de manhã. É a terça maior. Quinta. Aí eu posso fazer a sétima maior. Como você quer fazer a sétima maior? Posso fazer oitava? Oitava, sétima maior. Posso ir direto com a sétima maior? Tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. Tônica, a sétima maior tem essa característica. Ela pede a resolução na oitava, na tônica. Oitava, assim. Tônica, terça maior, quinta justa. Sétima maior, tônica. Beleza? Aí mais um salto. Mais um salto. Vamos construir de novo? Vamos vim do começo, vai. Vamos vim do começo. Vamos vim cantando do começo. Dó, seneta. Dó, seneta. Terça menor. Dó, seneta. Quinta justa. Sétima maior. E, tipo. Faça o teneno. Terça menor. Quinta justa. Sétima menor. Dó, dí, tipo. Quarta justa. Salto da tônica. Pro si sete. Tônica, terça maior. Quinta justa. Sétima menor. Quinta, terça. Tônica. E, pam. Pam. O que? Pro mi, né? Si, mi. E aí eu vou cantar o mi. Mi, tônica. Terça maior. Quinta justa. Sétima maior. Aí do mi. Mi, lá. Lá, mi, lá. Que é o próximo salto, né? E lá, bará, bará, bará. Né? Opa. Aí daqui eu vou pro lá com o sétimo maior. É isso? Esse é o acorde, ó. Esse darandinho aqui. Quem é esse, cara? Igualzinho o mi, né? Tônica. Terça maior. Quinta justa. E sétima maior. Opa. 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 Tônica. 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 Fiz direto, tá, gente? Fiz direto? Fiz. Fiz várias vezes vindo da oitava, pulando na quinta. Já deu pra fazer de uma vez, tá bom? Vamos lá, gente. Mais uma vez do princípio. Vamos vir cantando desde o começo. Legal? Dó sustenido. Tônica. 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 Quinta justa. Tônica. E aí eu salto baixo. Tônica. Opa sustenido. Faço sustenido. Faço sustenido. Tônica. 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 Quinta justa. Sete voa menor. Quinta justa. Terça voa menor. Tônica. Opa. Do si. Faço. Opa. Quarta justa. Aí o si dominante. Tônica. Terça voa menor. Quinta justa. Sete voa menor. Quinta justa. Terça maior. Tônica. E... Vou soltar a quinta pra baixo, tá? Ah, eu vou soltar a quinta pra cima pra cima pra cima pra baixo, então eu vou fazer quinta pra baixo. E... O... Pro mi. Si pro mi. E... Sétimo maior. O... Terça maior. Quinta justa. Sete voa menor. Opa. Toquei a nota errada. Cantei certo e toquei errado. Tônica. Terça maior. Quinta justa. Sete voa maior. Agora sim. Então eu tô canto a sexta. Sete voa maior. Quinta. Terça maior. Tônica. Mais um salto de quarta justa pra chegar no... Opa. Opa. E aí pro Lá. Construir o Lá com sétimo maior. Marapapá. Terça maior. Quinta. Sete voa maior. Cantando tudo junto. Tônica. Terça maior. Quinta. Terça maior. Quinta. Terça maior. Tônica. Certo, gente. Agora a gente tem um salto diferente aqui. Do Lá para o Ré sustenido. Eu tenho aí um salto de trito, meu. Eu estou saltando para o do bemol. Seis para o dois, né? Esse salto não segue mais o padrão de quarta justa aí. Como a gente disse, a gente está usando o padrão de quartas diatônicas. Então, para que ele fosse uma quarta justa, teremos que saltar no Ré. Só que o Ré não faz parte do campo harmônico de Dó sustenido menor. É o Ré sustenido. Então, por isso, a gente está soltando uma quarta mentada ou um trítono. Então, eu estou no Lá. E vou soltar um trítono, né? Como é que eu posso fazer isso? Em diversas formas. Posso fazer o... Para quem está justo. Posso fazer da quarta. Posso ir direto. Se você já tem essa habilidade, pode fazer desse jeito. Você pode fazer tom a tom também. E cantando tons inteiros. Também é possível. Tudo isso te leva para o mesmo lugar. Se você já tem a habilidade do imemônico do trítono. Esse da sirene aí, né? Pode ir direto nele, tá bom? E aí você vai construir este cidadão aqui, ó. O nosso primo diferentão, né? O exótico aqui do campo harmônico menor. Vamos lá, então. Ó. A gente vai ter aqui, nesse cara, a terça menor, né? Beleza. A terça menor está fácil. Aí eu vou ter a quinta diminuta. Como fazer a quinta diminuta, que é o trítono? Mesma coisa, gente. Pode ir lá na quinta justa, se você quiser. Você pode ir lá na quinta justa. Baixar meio tom em fazer. Você pode fazer por terça menor. Também dá certo. Você pode fazer, pensar direto no imemônico do trítono. Veja que eu sempre canto antes e só confiro. Como é que eu consigo essa habilidade? Praticando os intervalos. Onde eu encontro esse material pra praticar, Daniel? Lá nas primeiras quatro aulas aqui do canal, onde eu comecei a ensinar esse conteúdo. Tá certo? Então, tô lá. Aí eu preciso da sétima menor. Essa sétima menor engana a gente às vezes. Então, vamos lá fazer a oitava. Já fui direto na sétima menor. Dó oitava. Eu acabei indo direto na sétima menor. Então, vamos lá. Mônica, mônica, trítono menor, quinta diminuta, sétima menor, quinta diminuta, trítono menor. Mônica, mônica, trítono menor, mônica, trítono menor. Toquei a nota, cantei a nota. É certo, toquei errado. Tô, mônica, trítono menor, quinta diminuta, sétima menor, quinta diminuta, trítono menor. Tô, mônica, trítono menor. Tá bom? É isso, minha gente. Aí eu vou saltar do Ré sustenido pro Sol sustenido. A última, o nosso último salto. Né? Esse... Vou saltar a quinta pra baixo. E... Só tem quinta pra baixo. Porque eu já vou cantar lá na região que tá confortável pra mim. E... Aí eu vou fazer o dominante aqui. O... A quinta ajusta. Aí eu posso fazer a sétima menor do jeito do mnemônico lá do... 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 Tchau. Vamos cantar tudo, gente? Vamos vir limpando esse conteúdo, então. Lá do começo. Vamos lá. Que o último salto é igual, né? É o salto que volta pra fundamental, pra tônica. Pra função tônica. É isso aí. Vamos lá. Vem comigo. Tó Parents. Tó Em... Tó Em... Tó Em... Tó Em... Vem comigo. Tó Em... Tó Em... Tó Em... Tó Em... Tó Em... Vem comigo. Vou soltar a quinta pra baixo. Tó Em... Tó Em... Tó Em... Beleza? O fácil tem... Próximo salto. Não. E aí eu vou construir o fácil zero menor. Tó Em... Tó Em... Tó Em... Tó Em... Tó Em... Quinta just Terça menor Fônica Aí vou quarta assim Pro si, passando pro si Si, terça maior Dominante, né? Terça maior, quinta just Sétima menor O que é isso é tchau, né? Fônica, terça maior Quinta just Sétima menor Quinta just Terça maior Tônica O quarta acima Pro mi, né? Eu posso fazer Quinta pra baixo Vou fazer quinta pra baixo, vai? Ele fica numa região mais confortável pra eu cantar Mi com sétima maior Tônica, terça maior Quinta just Sétima maior Quinta just Terça maior Tônica Quarta just Do mi, lá Aí a gente vai do Sétima maior, né? Tônica, terça maior Quinta just Sétima maior Quinta just Quinta just Terça maior Tônica Aí o salto mais complicado Que é o trito, né? Um, e, em O, re, um, re, um, re, um, re Desculpa Desculpa, eu cantei a sétima diminuto Essa eu tô falando Que é tinta, eu tirava pro diminuto Tônica Terça menor Quinta diminuto Agora sim Sétima menor Quinta diminuto Terça menor Fundamental Tônica Tônica Terça menor Quinta diminuto Sétima menor Quinta diminuto Terça menor Tônica Ok? E daqui O E O Quinta pra baixo Pra fazer o sol sustenido Sol sustenido dominante Tônica Terça maior Quinta justa Sétima menor Quinta justa Terça maior Tônica O O O O O O O O E aí Cheguei de novo No nosso cidadão No nosso queridão No acorde de tônica Canta de novo O cara Tônica Terça menor Quinta justa Sétimo menor, quinta justa, terça menor, tolicar. Veja, gente. Essa foi uma prática 100% tonal. Eu usei o tom de dó sustento do menor como referência e fui saltando dentro dos acordes da tonalidade, fazendo saltos em quartas diatônicas. É um intervalo bem comum, isso é um exercício bem prático. Vai acontecer diversas e diversas vezes aí, em diversas e diversas músicas. É uma figurinha carimbadíssima. Essa progressão aparece toda hora em diversos gêneros, diversos tipos de música diferentes, em diversas músicas diferentes dentro do mesmo gênero. É o que a gente chama de clichê harmonica. Por isso eu resolvi explorar e mostrar para vocês como cantar isso, como internalizar apenas olhando. Veja aqui, eu didaticamente usei o piano para apoiar, para que você acompanhasse a evolução do raciocínio. Porém, quando você estiver praticando em casa, faz sempre desse mesmo jeito que eu fiz. Canta primeiro, só confere com o seu instrumento. Precisa ser no piano? Não. Pode ser no violão, no cavaquinho, no instrumento que você tiver aí a sua mão. O instrumento que for o seu instrumento nativo, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, no instrumento que você quiser, tá certo? O importante é que você pratique tanto os saltos chamados horizontais, que são os saltos de fundamental a fundamental dentro dos graus da progressão, quanto dos saltos verticais, os saltos de construção dos acordes, para que você consiga bater o olho naquele acorde que está cifrado daqui a um tempo e saber que som que vai sair dali de dentro, para você não ser surpreendido e até para você conseguir improvisar no segundo momento. Essa também é uma habilidade que o ouvido tonal delega ao seu fazer musical. Ele traz, ele integra ao seu fazer musical. Ou seja, você pode fazer isso de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais musical, de uma maneira de integração da parte sintática e geográfica com a parte intuitiva, ou seja, onde você guarda o seu senso artístico, está diretamente ligada à parte do seu sentido da audição. Está conectado, tudo está conectado. Então, um bom equilíbrio entre as duas fases do seu processo mental, o cognitivo, com todas essas informações teóricas, a geografia das escalas dos acordes, os conceitos de construção e de marcha de um para o outro, do analítico sintático, aliado ao som que esses caras produzem. Está certo? Isso é bem importante você ter isso conectado. Um grande improvisador, um grande harmonizador, um grande arranjador, tem isso em perfeita conexão. Está certo? Muito bem, gente. Quer ter acesso aí, então, a essa lousa, a esse slide que eu usei hoje, na chegada lá no meu grupo do Telegram, eu posto lá todo o material de todas as aulas, fica lá à disposição para o seu download. É um grupo 100% gratuito e o link está passando na sua tela, além de estar na descrição do seu evento, perfeito? Ah, do seu evento, não, na descrição do vídeo. Aqui, descrição do evento, coisa nenhuma. Descrição do vídeo, perfeito? Se você vai procurar pelo nome do grupo lá no Telegram, é só procurar como maestro insano, perfeito? Lá estão todas as lousas, todo o material, todos os áudios que eu já usei, está tudo lá para que você possa fazer download e ter uma experiência mais completa. E, de novo, 100% gratuito é para que você tenha essa experiência mais completa, perfeito? Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, nas minhas redes paralelas, no Facebook e no Instagram, eu sou o arroba maestro insano, no TikTok, eu sou o arroba carnal maestro insano. Sempre tem um corte novo rolando, um sonzinho tocando lá, para vocês apreciarem, interagirem comigo lá nas minhas outras redes. Então, fique à vontade, você pode me adicionar lá, é sempre um prazer interagir com vocês em todas essas redes. E, se você tem interesse em estudar a ferramenta do ouvido tonal, estudar a percepção harmônica e melódica de uma maneira mais aprofundada, dá uma chegada lá no www.ocodigodossons.com.br. O meu site para o treinamento desta ferramenta que eu considero a mais importante dentro do seu fazer musical. Lá você vai encontrar o depoimento dos meus alunos, os caras que tiveram o seu fazer musical transformado pelo estudo da percepção harmônica e melódica. Você vai encontrar também o conteúdo programático explorado lá, tem mais de 120 aulas, mais de 600 exercícios, para que você possa desenvolver essa ferramenta do zero até o reconhecimento de todos os sons. Ficou curioso? www.ocodigodossons.com.br. Está à sua disposição, o link está passando na tela. Está certo, gente? Tem dúvida? Deixa aí na caixa de perguntas. Eu sempre interajo com você. Está certo? Muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e apertar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Perfeito? A gente se vê na terça-feira que vem, sempre estreando conteúdo inédito às 20 horas. Um abraço a todos, bons estudos e estamos juntos sempre. Valeu.